Orar sem agir é negligência, não basta você só orar e não arregaçar as mangas, isso é negligência, para não dizer preguiça. Ao contrário do que comumente se impensa, a verdadeira piedade não é uma vida passiva, contemplativa, apenas reflexiva, como monges orientais, a vida cristã não é assim, a vida cristã não é apenas uma vida de oração, onde nós ficamos lá no nosso quarto, nós juntamos os dedos e ficamos lá falando palavras, enquanto o mundo ao nosso redor vai girando em nosso favor, como se nós estivéssemos no centro e as circunstâncias fossem se adequando a nós. A vida cristã não é meramente passiva, não é meramente contemplativa, a vida cristã é muito ativa, a vida cristã é uma vida dinâmica, a vida cristã é uma vida de arregaçar as mangas como Nemias faz. Se os irmãos olharem aí para os versículos 21 e 23, olha só o exemplo de Nemias como um arregaçador de mangas, olha como ele era um trabalhador, incansável, dinâmico, veja só, versículo 21, Nemias 4, 21, assim trabalhávamos na obra, metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo, cada um com o seu moço fica em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Era um contexto de ameaça constante, qualquer vacilo e Jerusalém poderia ser invadida e destruída, e todo o trabalho indo por água abaixo, todo o retorno dos exilados também indo por água abaixo. Então nesse momento de tensão, nesse momento de conflito, nesse momento tenso, Nemias fala nós não podemos descansar, eu não vou nem ter tempo de trocar a minha roupa aqui, eu vou trabalhar na obra, vou com cimento para casa para fazer guarda ali, vou descansar um pouco enquanto o outro está me cobrindo. E Nemias coordenando todo aquele movimento constantemente, arregaçando as suas mangas. E nós vemos que o exemplo de Nemias tem que ser o nosso exemplo também, porque de fato orar sem agir é negligente, há exemplo do que acontece com Moisés quando ele está diante do Mar Vermelho. Se os irmãos olharem lá para Êxodo, capítulo 14, os irmãos verão que em determinado momento, Êxodo 14, 15, os irmãos verão que em determinado momento o próprio Deus disse para Moisés, Moisés, eu acho que já deu de orar, né? Agora está na hora de nós fazermos alguma coisa, não é verdade? Olha só, Êxodo 14, 15. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Moisés, acabou a hora de orar. Agora não é mais momento de oração, agora é momento de andar, agora é momento de ir adiante, agora é momento de marchar. É claro que muitas vezes nós nos vemos de mãos atadas, muitas vezes nós nos vemos limitados porque muitas situações não dependem de nós. É fácil falar, você tem que agir quando você depende do prazo de alguém, quando você depende de alguma coisa de outra pessoa. É muito fácil nós falarmos sobre agir em momentos que nós não temos o que fazer a não ser esperar, mas eu quero apresentar para os irmãos a perspectiva que, mesmo nesses casos, esperar confiante em Deus é um tipo de ação também. Porque muitas vezes nós corremos o risco de, ao invés de aguardar pacientemente aquilo chegar até nós, quando é o caso, muitas vezes nós tentamos dar o nosso próprio jeitinho, como aconteceu com Abraão. Abraão tentou dar o jeitinho, Deus já tinha feito uma promessa ali, mas Abraão falou, não, tá, deixa eu dar o meu jeitinho. Acho que Abraão era brasileiro, sempre dando jeitinho brasileiro ali, né? Deixa eu ver se eu consigo acelerar um pouquinho essa promessa. Deixa eu ver se eu consigo concretizar essas promessas, essa promessa pelos meus próprios meios. E muitas vezes, de modo afoito, nós trocamos os pés pelas mãos. Em momentos que nós temos que realmente orar ao Senhor e aguardar. E aguardar nesses momentos é agir, porque mostra a nossa dependência, mostra o nosso zelo em aguardar aquilo que está fora do nosso controle, em esperar o Senhor dirigir a situação. Entretanto, ainda que existam situações assim, parece que existem pessoas que gostam de esperar as coisas caírem do céu e ficam no estado de inércia eterna. É a pessoa que fala assim, pastor, eu estou desempregado e eu estou esperando o Senhor me dar um emprego. Que bom, irmão, já enviou currículo, já se cadastrou no InfoJobs, na Cato. Não, não, pastor, o Senhor proverá. Mas, meu irmão, você precisa fazer um currículo legal, posso te ajudar ali, alguém pode te ajudar, falar com o pessoal que trabalha no RH ali, para eles te darem umas dicas de currículo, formatarem a coisa. Não, não, pastor, o Senhor proverá. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Isso, no primeiro momento, pode parecer muito piedoso para nós, mas isso é negligência. Se Neemias fosse o recrutador do RH, desse camarada, ele jamais ia contratar essa pessoa. Falar, não, esse cara eu não quero no meu time, jamais. Porque é importante que nós oremos, é verdade, confiemos no cuidado do Senhor, mas que nós também atuemos, mas que nós também trabalhemos, crendo sim na provisão do Senhor, inclusive por meio da nossa ação. A providência de Deus nem sempre vem por meios miraculosos, nem sempre as coisas caem do céu. Tudo vem do céu, é verdade, mas muitas vezes, e eu me arrisco dizer que a maioria das vezes, as bênçãos de Deus vem por meio das coisas corriqueiras, vem por meio do trabalho, vem por meio do currículo colocado ali, vem por meio de alguma ação natural que você toma ali, depois de orar, dependendo do Senhor, e é por meio dessa ação que Deus supra a igreja, é por meio dessa ação que Deus supra a necessidade dos irmãos, é por meio dessa ação que Deus vai atuando e vai colocando diante de nós tudo aquilo que nós precisamos.